Anderson, de 26 anos, esse rapaz foi preso com uma arma caseira na hora que realizava assaltos. Ele e um amigo de bandidagem dele, os dois bandidos chegaram numa moto lá em Timon, entraram num bar e anunciaram o assalto. Quando os dois se preparavam para levar o carro do homem, a guarda civil chegou e conseguiu pegar um deles, viu? Você vê que bandido é bicho falso, estavam os dois juntos. Na hora que a polícia chegou, o outro disse, fica aí que eu vou sacar fora. Foi-se embora e deixou o cara lá preso, viu? E agora, levaram ou não levaram para a cadeia, Sérgio Alonso? A gente vai conversar agora com a guarda municipal de Timon, da Romu, o S.A. Guiá, e vai contar para a gente como foi que tudo aconteceu. S.A. Guiá, como é que foi essa situação? Fazendo um ronda ali pela área de Losmar, nos deparamos com a atitude suspeita desse indivíduo. O indivíduo, na prática, na atual prática mesmo do assalto, ele estava fazendo o assalto quando nós deslocamos, né? Saímos da viatura já dando voz de prisão para o mesmo. O mesmo tentou correr, mas ele viu que estava cercado pela guarnição e com a arma de fogo em mãos, né? Acho que na intenção de querer atirar ou querer revidar, o mesmo viu que o poder de fogo dele era menor que o nosso, jogou a arma no chão e automaticamente temos voz de prisão para o mesmo. Foi um flagra? Flagrante, flagrante mesmo na hora. Ele, a intenção dele era levar o carro da vítima, já que já estava com os pertences do mesmo. Estava lá, né, nesse bar, quando ele chegou com o comparsa, já foi feito o amulso do assalto, os mesmos já pegaram a carteira, o celular, e viram que o carro era do mesmo, né? Automaticamente o rapaz já foi para o carro para tentar levar o carro quando nós chegamos e abordamos. O comparsa conseguiu fugir, né? Estavam de moto, conseguiu fugir, e a gente acabou focando no Anderson por conta dele estar com arma de fogo. 38, fabricação caseira, que a gente chama de calça-bala, letal. Agora, o Anderson já tem passagem? Parece que sim, responde o processo. De acordo com o que foi informado pelo aplicativo do nosso sistema, ele tem uma parte, parece que porte de arma. Muito obrigado. E a Guarda Civil Municipal de Timon, que tirou mais um elemento de circulação, além de uma arma que estaria ali sendo utilizada para o crime. E ainda, segundo populares, segundo a família da vítima, a dupla já estava rondando pelo bairro já há um bom tempo. E aí, eles aproveitaram para tentar cometer mais um assalto. E aí, eles aproveitam para tentar cometer mais um assalto. E aí, eles aproveitam para tentar cometer mais um assalto. E aí, eles começaram a ter participação. E aí, eles começaram lá. E aí, eles開aram. E aí, eles vão crio dar a bye.